Oi gente, eu sou Juliana Bley, sou palestrante, sou psicóloga, tendo a honra de poder partilhar com vocês um pouco sobre liderança cuidadora. A gente está vivendo um momento de transição no nosso mundo, na nossa forma de ser e estar no mundo, e a pandemia só acelerou esse processo, então nós estamos navegando e vivendo com muitas incertezas, muitas mudanças e muito frio na barriga. E isso faz com que seja muito importante a gente construir um espaço dentro dos ambientes de trabalho de relações saudáveis, de escuta, de olho no olho, de empatia, confiança e colaboração, para que a gente possa garantir a nossa saúde mental, a nossa integridade, a nossa estabilidade, enquanto tudo ao nosso redor treme e se movimenta. Então ter líderes que sejam sensíveis e tenham esse olhar e essa competência de poder acolher pessoas é algo que com certeza vai fazer muita diferença para a gente sair juntos dessa daqui a algum tempo. A experiência de assistir online, ela certamente traz um espaço de maior foco, de maior concentração e para que vocês possam absorver conhecimento, se deixar inspirar por esses palestrantes incríveis que estão chegando aqui. E eu tenho certeza que as pessoas que estão participando, tanto no presencial quanto no online, elas saem daqui ao final desse dia com um olhar muito mais ampliado e nutrido para poder seguir cuidando da nossa gestão e da nossa liderança.